Eu, Ticão, Frank, Maxi, Didô, fomos presos em 2010. Eu achei maravilhoso. Entrei para a história do país, pô. Ficou muito tempo agarrado? Não, 15 dias, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Eu falei para a delegada, falei, doutora, se a senhora soubesse como eu estou feliz de estar aqui. Mas por entrar para a história ou por viver a experiência de ser preso também? Entender um pouco, você que gosta dessa questão. Também foi as melhores amizades que eu fiz na minha vida, foi também dentro da prisão. Assim, porque... O que acontece? A cadeia... Quando tu entra no sistema carcerário, você vê que o direito e a lei não é para todos. Tinham pessoas lá que, tipo assim... Tinham dois senhores de Volta Redonda que foram presos no auge da pirataria. E os caras, tipo assim... Os caras não têm cara de marginal, os caras não têm cara de nada, mano. E a gente ficou dentro de um quartinho mesmo, porque a gente tomava banho com uma garrafa. Chamava de porquinho, né? Mas isso foi lá no estelip. A gente foi para a Polinter primeiro. Da Polinter fomos... O que que pegou? A gente foi a DRCI, Delegacia de Crimes e Informática. É a delegacia que só investiga a internet. E qual era o crime da época? Muito engraçado, né? Apologia ao crime, incitação ao crime ao criminoso, associação ao tráfico e formação de quadrilha. E eu falei, doutora, eu nem faço parte dos Backstreet Boys, você quer falar com transformação de quadrilha. Eu sou solo. Mas obrigado. Muito obrigado. Porque quando eu sair daqui, meu cachê vai subir, né? O povo ama o que é proibido. Hoje a senhora vai chegar no restaurante, vai pagar a conta, todo mundo vai ter pão pra você, botar aquele bandido lá e tal. Mas amanhã, que o mundo demora sempre a digerir as coisas, você vai estar lá na sua casa, com os seus netos lá sentados, e você vai ver tudo aquilo que você fez comigo hoje, a senhora vai ver o jogo mudando. Você vai até querer se mudar do país, porque todo mundo vai te caçar. Todo mundo vai te esculhamar pelo que você fez com a gente. Porque os caras, nessa parada que fizeram com a gente, os caras não conseguiram pegar os caras no alemão. E o MC Leonardo, que trabalhava com o Freixo na época, que é um cara muito inteligente também, seria um cara muito bom de se trazer aqui, o MC Leonardo do Rap das Armas, foi ele que foi o cara que tirou a gente da cadeia, junto com o Marceli Uca do Rapa, porra, também que Deus não tenha, junto com o Vaguinho, um lugar que trabalhava com o Pastor Marcos, a galera do Rapa Funk, do Rio Parada Funk, e o Leonardo discutiu até com a Cidinha, a Cidinha Cantor na época, foi a maior polêmica, porque tinha dois funks, o que queria que a gente ficasse preso, que falava que a gente tinha a escora da humanidade, e tinha o funk, que falava assim, caralho, sacanagem o que estão fazendo com os caras. Eu falei, caralho, vocês estão falando que não gostam da gente, mas vocês escutam o 50 Cent, escutam o Snoop Dogg, escutam o Ice Cube, escutam o Dr. Dre, escutam o Tupac, os caras falam a mesma coisa que a gente, até pior, muito pior. A gente disse, cara, eu não queria falar sobre morte, sobre droga, sobre arma. O Jack Johnson fala do surf australiano, o Bezerra da Silva falava da sua vivência, a Ivete Sangalo fala do achado da Bahia, das suas vivências amorosas, que ela evoluiu muito como cantora, mas eu, infelizmente, fui o filho feio da parada, relatei conflito de policiais traficantes. Entendeu? Ali...